Alexandre XRE300 Continuando a sequência de vídeos falando sobre a VX650 Vamos falar aqui do painel O que é que temos no painel? Temos o odômetro A moto está com 39.500 km rodados Nenhum problema Ah, recentemente teve um problema No freio ABS traseiro Assista aí os vídeos de manutenção da moto Que você pode conferir Tirando isso não deu nenhum problema Já foi resolvido Temos o Tripe A O Tripe A eu uso normalmente Para Para abastecimentos Se não eu abasteço a moto zero E verifico Eu posso ter uma ideia de quanto a moto roda com a Ainda né, com aquela gasolina Com aquele tank Temos o Tripe B No caso aqui eu estou usando Para marcar O quanto eu rodei nessa viagem Você pode fazer inverso Não usar Usar da forma como preferir Esse é só um exemplo De como eu uso Esses recursos Indicador de quilômetros por litro Quanto quilômetros você roda Com essa moto Com um litro de gasolina Instantâneo Depende do acelerador aqui Depende se está subindo Depende se está descendo Depende se tem vento a favor Depende se tem vento contra Depende do peso Que está aqui na moto Depende se a pista está enxuta Se a pista está molhada Depende da calibração dos pneus Então a autonomia de um veículo Depende de tudo isso E mais alguma coisa Da qualidade do combustível Da qualidade do óleo lubrificante Se a transmissão está bem lubrificada Se ela está bem ajustada Ajustada conforme o manual Não é esticada Para tocar violão não Então são muitos fatores Depende de vento lateral também Depende da vestimenta que você usa Que pode gerar um atrito com o ar E forçar A um consumo maior Pronto São vários e vários e vários Itens que alteram Quantos quilômetros a moto roda Com um litro de gasolina E essas informações também valem para uma moto elétrica Média de quilômetros por litro Ele faz uma média Desde a vez que você zerou Você pode zerar apertando e segurando aqui Então a partir desse zerar Ele vai acumulando aqueles valores de Quantos quilômetros você roda com um litro E vai traçando uma média E fica salvo nessa posição de memória aqui O range É o quanto É o alcance O quanto A moto anda com aquela gasolina Isso é um É uma estimativa Não é exatamente aquilo ali Que ela vai rodar E essa Esse alcance muda De acordo com o seu modo de pilotagem De acordo com o relevo E de todos aqueles itens que eu falei Anteriormente Pronto, por exemplo Eu abasteci e estava marcando lá atrás 398 quilômetros Quase 400 quilômetros Com o tanque Agora está marcando 420 Porque o relevo mudou A condição de pilotagem mudou Aí ele se ajusta Ou seja Ele percebeu que está Num modo mais econômico Mesmo que esteja mais rápido Que às vezes você está mais rápido Mas está numa velocidade constante Com o vento a favor O relevo ajuda Aí ela fica até mais econômica Aí o range O alcance É o quanto a moto anda Com a gasolina disponível No tanque Voltamos para o odômetro Além disso tem Relógio Tem indicador de marchas A moto tem 6 marchas Aí eu já estou aqui Na sexta Não vou ficar procurando marcha aqui E tem um indicador de economia São essas 3 bolinhas aqui Que quando você está dirigindo Pilotando de forma econômica Ele aparece aqui São 3 letras Eco E caso você use Você faça uma pilotagem agressiva Ele se apaga E vai indicar que o consumo está alto É um mimo E aqui no canto Tem uma luz vermelha Que quando ela acende Quando ela acender Tomara que nunca acenda Mas se ela acender Você tem que parar a moto imediatamente Porque ela pode indicar Duas coisas Temperatura alta demais Ou pressão baixa Do óleo lubrificante E nos dois casos Você tem que parar a moto E desligar imediatamente Para evitar danos No motor Ah tá E tem também aqui Uma barra gráfica Que indica O quanto de combustível Tem no tanque Aqui estamos com o tanque cheio Aqui tem a letra E Que indica vazio em inglês E aqui F Que indica cheio em inglês A iluminação dele é de LED O backlight Luz de fundo É uma luz na cor Ambar O ambar é um tom de amarelo Puxado para laranja Aí temos também Aqui no painel A indicação De direção Se você liga A seta para a esquerda Só vai acender A da esquerda Se você liga para a direita Só vai acender A da direita E se você ligar aqui O alerta Vai acender As duas Passamos aqui O trecho De asfalto Danificado Nesse momento Que você percebe Que a suspensão É um pouco dura Assim para quem está acostumado Com motos esportivas Vai achar mole Mas quem está acostumado Com a XR E300 Vai achar um pouco dura A suspensão Mas comparada Com a moto esportiva Ela é bem Bem macia Bem molezinha E tem que ser Mais dura Mais resistente Porque a moto é pesada Se fosse muito Muito mole Daria fim de curso Aí você iria danificar A suspensão Voltando ao painel Temos aqui A luz indicadora De neutro E a luz indicadora De farol Alto Eu uso Frequência Eu freio o motor E com isso Eu chego a rodar 30 mil quilômetros Com a pastilha traseira A moto já está com 40 mil Já troquei Com 30 mil E as pastilhas dianteiras Ainda estão ok E temos aqui O indicador De Rotações por minuto Do motor No formato analógico Na verdade Ele é digital É controlado Por microprocessador Mas a aparência É analógica Mas na verdade A parte elétrica É totalmente digital Quem controla O avanço do ponteiro É um servo motor Controlado por microprocessador O microprocessador Lê os pulsos Que vem do sensor De rotação E converte Isso faz um cálculo E converte Para Rotações por minuto Aí nessa parte Também tem mais Duas lâmpadas Tem a lâmpada Do ABS Que quando você Liga a moto Ela vai ficar acesa E assim que você Começar a andar Com a moto Acima Acredito que é 5 km por hora Ela vai apagar Se tudo estiver ok Se tiver uma falha Grave no ABS Ela vai continuar acesa E você deve levar a moto Para Para manutenção E do outro lado Tem a lâmpada Do motor Que se houver Alguma falha No motor Claro Que a Injeção eletrônica Perceba isso Com seus algoritmos Ela vai acender Normalmente Quando você Liga a moto Ela acende Você dá a partida Ela apaga Se tudo estiver ok Se tiver falha Ela vai acender E você deve levar a moto Para Para manutenção Essa moto Aqui Nunca teve Nenhum problema Nem com a ABS